Olá, bom dia pra você, SBT Meio Dia começando mais cedo, 10h30 da manhã, pra transmitir pra você as atualizações a respeito do coronavírus. A gente vai transmitir, começar transmitindo já a partir de agora, a coletiva de imprensa que acontece nesse momento, e nesse momento inclusive fala o secretário de saúde, que é o porta-voz do Estado, Elton Zeferino. Pode acompanhar. ...de saúde pública que precisa ser enfrentado por todos. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, bom dia também aos internautas que nos acompanham. É importante dizer, de cumprimento ao secretário Elton, que as atitudes foram, sim, severas, que as atitudes foram, sim, enérgicas, difíceis, mas necessárias pra esse momento do enfrentamento da crise, da pandemia, haja vista tudo aquilo que a gente viu na Ásia, depois na Europa, e agora chegando aqui no Brasil também. Então, a gente está se antevendo e buscando, obviamente, a prevenção do cidadão catarinense. É importante dizer, e a título da organização do Estado de Santa Catarina para o enfrentamento, que a pedido do governador Carlos Moisés, nós estabelecemos três níveis organizacionais aqui pra debater e tomar as decisões inerentes a toda a sociedade catarinense. Primeiro, um grupo de gestão de crise, né, esse grupo de gestão de crise é liderado pelo governador Moisés, com o apoio do secretário da Saúde, intitulado por nós como o gestor dessa crise, e participam ainda a defesa civil, as forças de segurança e também os representantes de grupos temáticos. Representantes de grupos temáticos, nós criamos, pra que todos saibam, existe no governo do Estado 54 estruturas de governo, sejam elas da administração pública direta ou indireta, né, então a gente fala aí, tanto os secretários de Estado, mas também Selesc, Kazan, enfim, empresas públicas ou fundações e autarquias importantes para o serviço público aos catarinenses, e nós estamos integrando essas 54 estruturas de governo em quatro câmaras temáticas. Então, nós criamos um grupo econômico e aí o líder desse grupo econômico é o secretário Paulo Eli, secretário da Fazenda, é importante dizer que compõe ainda esse grupo o presidente do BRDE e do BADES, que é as duas instituições financeiras que o Estado é acionista, mas também a Secretaria de Estado de Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Santur e outras estruturas de governo que já pensam o passo dois, já pensam desde já, desde esse enfrentamento na questão segurança e saúde, mas já pensam no pós-crise, na recuperação econômica do pequeno comércio, da média empresa, mas também da grande indústria catarinense. Então, o grupo econômico já vem trabalhando desde ontem e se reunirá todos os dias, atendendo, inclusive, os representantes das classes, Fecomércio, Fiesc, Fecoagro, Sindicarnes, Acartes, enfim, várias entidades já estão em contato conosco e o secretário Paulo Eli lidera, então, o grupo econômico. O outro grupo criado é o grupo social e aí a secretária de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, a secretária Maria Elisa, lidera esse grupo, também composto por Fundação Catarinense de Educação Especial, Fundação Catarinense de Cultura, Fesporte, Educação, enfim, a secretária Maria Elisa congrega essas ações no âmbito social para que a gente tenha também uma pronta resposta àqueles que mais precisam de assistência do Estado nesse momento de enfrentamento de crise. O terceiro grupo criado é o grupo de governança, então, tudo inerente aos serviços do Estado, que estão sendo replicados também essas orientações aos municípios catarinenses, passam pelo secretário Tasca, que é o nosso secretário da administração, que lidera esse grupo e que coloca, então, as regras para trabalho remoto, para aquilo que o servidor público, seja ele na esfera estadual ou na esfera municipal, deve adotar diante das tarefas nesses sete dias de vigência do decreto. E o quarto grupo é o grupo de segurança, nosso presidente do Colegiado de Segurança Pública, o delegado-geral de Polícia, Paulo Queires, comanda, junto com IGP, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, as ações preventivas, mas também as ações de restrição, nesse momento, impostas pelo próprio decreto, que aí, nesse detalhe, o coronel Araújo Gomes vai trazer as novidades para nós. Então, os grupos temáticos alimentam o grupo gestor de decisão, o grupo de gestão de crise, que é o primeiro grupo narrado aqui por mim, e todos eles, e todos os grupos se alimentam do GRAC. O GRAC, nosso grupo de ações coordenadas aqui da Defesa Civil, ele tem a participação tanto do poder público como também da sociedade organizada, então, eles estão se reunindo já desde a semana passada, quando foram chamados, e aí inclui FECAM, inclui entidades representativas de classe e tudo mais, para que as ações sejam, o que a gente diz aqui, secretário, sejam mastigadas no GRAC, sejam dissecadas no GRAC, para que tenhamos aqui essas informações completas para a tomada de decisão governamental. Então, a título de organização da estrutura de Estado para o enfrentamento dessa crise, é importante dizer que essas medidas foram adotadas, e nós estamos, essas atitudes que foram adotadas em Santa Catarina, estão sendo levadas a outros estados da federação. Ontem à noite, o chefe de gabinete do governador Ratinho, do Paraná, solicitou cópia do decreto, nos questionou por telefone sobre a eficácia, e a eficiência das ações aqui tomadas, e é possível que o Estado vizinho do Paraná tome medidas muito semelhantes às medidas adotadas em Santa Catarina. Outros exemplos já estão sendo tomados do Brasil afora, com base no nosso próprio decreto, como é a Prefeitura de Belo Horizonte, apesar do governo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ainda não ter estabelecido medidas tão restritivas, a Prefeitura de Belo Horizonte já a faz, já os faz. A Prefeitura de São Paulo também, a gente viu que o governo de São Paulo flexibilizou em uma série de decisões, mas o prefeito ontem decretou várias medidas restritivas muito similares às que Santa Catarina impôs, o que nos dá, secretário Elton, comandante Araújo, um bom indicativo de que as medidas de Santa Catarina têm sido tomadas na medida da razoabilidade, mas também de maneira muito responsável pelo nosso governo adentro. Bom dia a todos. Na verdade, as Forças de Segurança, a Polícia Militar em especial, estão empenhadas nessa fase em fazer as restrições acontecerem no chão de fábrica, dentro da sociedade, nas ruas e nas cidades. Nós estamos, desde ontem, com uma operação bastante grande, com efetivo suplementar, cuidando da implementação das medidas. Ontem foi um dia, basicamente, de notificação e orientação, e que nos deixou bastante otimistas, porque o grau de adesão, a aderência às restrições foi bastante grande, considerando as normas absolutamente novas e ser o primeiro dia. Mas hoje não. Hoje nós entramos numa segunda etapa, cobrando, autuando, e se for o caso, punindo aqueles que não cumprirem as medidas restritivas que foram impostas. A Polícia Militar está atuando, hoje, com um foco todo especial, nas grandes concentrações de comércio, centros comerciais das cidades, grandes redes de lojas e prestadores de serviços não essenciais, e no transporte. E no período noturno, vai estar atuando, de uma maneira especial, em cima das questões envolvendo diversão noturna. Bares, restaurantes, locais de aglomeração nas cidades pequenas, fazendo com que hoje seja um dia em que a gente estabeleça um novo patamar de uso do espaço público, dentro das regras de segurança que são estabelecidas pelo decreto. E há uma preocupação toda especial com os locais de venda de alimento, em especial supermercados. Então, nós estaríamos mais próximos dos supermercados, primeiro para orientar a população sobre a impossibilidade, no momento, de haver qualquer tipo de desabastecimento. Então, podem confiar na cadeia de abastecimento, para que não haja aglomeração excessiva, que não haja corrida aos supermercados, nessa fase da implementação das medidas, e que a gente possa avançar nos dias de restrição em Boa Uaca. Antes dos questionamentos, me permitam mais duas orientações, a todos que nos assistem, principalmente aos veículos de imprensa. Primeiro, no tocante à CASAM, a distribuição de água no Estado, nos municípios que são abastecidos pela CASAM, é importante que, nesse momento, a gente conscientize as pessoas da racionalização da água. A gente não está com problema ainda de falta da água, isso é importante deixar muito claro, mas, com o movimento de todos estarem em casa, e também se higienizando com mais frequência, nós solicitamos ajuda da imprensa, então, para que a gente solicite ao cidadão catarinense que não lave carros, não lave calçada, enfim, se limite a fazer a lavação das roupas também, naquilo que é essencial, enfim, que a gente tenha aí uma força de todo catarinense, principalmente daqueles que são abastecidos pelo sistema do Estado, da CASAM, no tocante ao racionamento. É importante dizer também que a gente vive um momento de estiagem ainda, então, essa prevenção vem da direção da CASAM. A segunda orientação diz respeito ao DETRAN, todos os prazos do DETRAN estão suspensos, inclusive aqueles pagamentos de IPVA, licenciamento e tudo mais, então, o cidadão não se preocupe em deixar transcorrer o prazo de pagamento eventual, porque os prazos estão suspensos enquanto vigorar o decreto, então, não há necessidade de correr as instituições bancárias, ou ao DETRAN, ou aos despachantes, para fazer a sua renovação do licenciamento anual do veículo por conta da suspensão dos prazos. Já vamos às perguntas. O Evaldo, da OCP, ele pergunta se a PM vai fazer a abordagem exigindo que as pessoas voltem para casa. A questão das pessoas no espaço público não está contemplada no decreto. Entretanto, a polícia vai fazer ações de orientação nesse sentido, abordando grupos, abordando pessoas, e buscando conscientizá-las de que elas deverão voltar. Lembrando que o decreto ataca, e a polícia militar vai fiscalizar isso, os principais aspectos que envolvem esse comportamento. Limita o deslocamento, na medida em que estão sem funcionar todos os serviços de ônibus, de transporte, limita os polos que atraem as pessoas para as ruas, são os serviços não essenciais, razão pela qual não há motivo, a princípio, para estar na rua. Obviamente, mesmo não havendo uma capacidade de coerção, de retorno, os policiais vão abordar e vão fazer uma orientação bem assertiva. Há bancos exigindo que funcionários trabalhem internamente. O que o funcionário deve fazer? Na rua, o que a polícia militar vai fiscalizar é se o banco está aberto para atendimento ao público, que é a restrição imposta pelo decreto. A maneira como o banco vai trabalhar internamente, o home office, os turnos e essas outras questões, não serão fiscalizadas nesse nível de fiscalização de rua pela polícia militar. O Muricy, a Jori, pergunta, com a redução desse contato social, outras doenças como gripe e sarampo podem diminuir? Quais os efeitos para o sistema de saúde? Bom, com relação às demais doenças que nós temos já no nosso ambiente de convívio, o que a Secretaria de Saúde recomenda, e já vinha recomendando há alguns dias, é justamente que as pessoas busquem se imunizar com relação a essas patologias que nós temos vacina. A partir de segunda-feira próxima, nós já estamos estruturando, junto aos municípios, uma estratégia da vacinação contra a gripe. É uma vacina que é importante ser realizada, especialmente pela população idosa, para que eles tenham essa imunidade estabelecida. Além disso, temos, circulando também no estado, a questão da febre amarela, do sarampo. São doenças as quais nós temos vacinas, as quais estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, e que nós consitamos a população novamente para que faça uso. O fato de nós retirarmos pessoas das ruas, obviamente nós temos aí uma interrupção deste processo de transmissão. Mas o nosso foco, neste momento, é justamente trabalharmos com aquela transmissão de patologias, ou da patologia a qual nós não temos vacina, que é a Covid-19, mas reforçando que isso não nos desobriga de buscarmos os postos para a vacinação destas doenças as quais nós temos vacina. O Flávio, da Rádio Cidade, pergunta. Balneário Camboriú e Itapeno estão fechando as entradas da cidade. O governo e o estado podem fechar as fronteiras contra os estados? Bom, é importante destacar para a população que, neste momento ao qual nós vivemos, nós estamos recomendando este isolamento domiciliar, voluntário, obviamente, no sentido de que as pessoas entendam a problemática que nós vivemos. Este progredir desta pandemia dentro do território catarinense, obviamente, vai estar sendo reavaliado dia a dia, e ações que possam ser adotadas no sentido de fronteiras, no sentido da questão de circulação de pessoas, obviamente que está sendo analisado, e nós, enquanto grupo gestor da crise, temos a obrigação de fomentar esses registros ao governador do estado, para que ele possa analisar, e dentro do seu entendimento, daquilo que é adequado ou não dentro do território, estabelecer novas restrições, ou mesmo rever algumas restrições que foram adotadas, baseado na evolução da doença dentro do estado. A Jéssica da Acaerte pergunta-se quantos casos de descumprimento do decreto foram registrados, e quais as penalidades para os estabelecimentos? Na verdade, nós estamos num momento bem colocado aqui pelo comandante Araújo Gomes, onde ontem nós já tivemos uma boa adesão por parte da população, mas ontem ainda num período de ajuste, onde nós tínhamos algumas cidades com ônibus urbanos circulando, onde algumas ações que não estavam muito claras no decreto foram regulamentadas através de uma portaria específica, delimitando algumas ações, e hoje, efetivamente, com esse engajamento mais intenso da Polícia Militar, no que diz respeito a esses locais onde nós temos uma tendência maior de aglomeração de público, as maiores lojas de departamento, enfim, realmente de ações de restrição, de abertura dessas estruturas, nós teremos certamente um melhor retrato da situação, mas até o momento, salvo engano, nós não temos nenhum registro de desconformidades no que diz respeito àquilo que o decreto sinaliza. É importante dizer também, em relação a isso, Elton, que o decreto passou a vigorar na data de publicação que foi ontem, então ontem foi muito mais no sentido de orientação do que de punição. A partir de hoje, de fato, a proibição é total, por isso as forças de segurança estarão agindo na rua, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. É, e vale a pena destacar também que a ótica, na conta, não é do Estado contra a população impondo medidas, mas, na verdade, nós estaremos auxiliando a fazer cumprir, em algumas situações de exceção, onde essa adesão não ocorra voluntária. É, é um trabalho todo de educação, de orientação, de sensibilização, mas, para aqueles reticentes, há sim punição prevista, podendo ser enquadrado no crime de desobediência, caso insistem em não cumprir a interdição, e os policiais hoje estão orientados a seguir esse procedimento, e isso vai seguir até o final do período de restrições. O Lucas, do portal Engie Cruz, ele pergunta quais cidades são os casos confirmados, também a pergunta sobre quantos casos em investigação e o estado de saúde nos casos confirmados. Bom, nós temos casos em análise, ou em avaliação, 177 pacientes hoje estão mapeados dentro do território catarinense para a investigação para o coronavírus. Nós temos, como eu disse, 20 casos confirmados. Das cidades que nós temos casos confirmados hoje, começando pelo subestado, nós temos Braço do Norte, Tubarão, a região de Florianópolis, a região de Joinville, Balneário Camburu e Rancho Queimato. E qual o estado de saúde desses pacientes? E o estado de saúde desses pacientes, em sua grande maioria, são pessoas que já estão em isolamento domiciliar. Temos dois casos, nesse momento, de pacientes que estão internados. Um na cidade de Florianópolis, outro na cidade de Issara, que é aquele paciente que foi deslocado de Braço do Norte para atendimento. O de Issara está numa situação mais adequada de saúde. De Florianópolis, nós estamos com um cuidado mais especial no que diz respeito aos cuidados demandados para este paciente. Mas não temos nenhum caso aqui de agravamento de ontem para hoje. O quadro clínico dele se mantém no mesmo patamar que estava no dia anterior. E vamos avaliando dia a dia como é que este processo clínico evolui de cada paciente. Lucas Paraíso, do Diário Catarinense, pergunta se entre os 20 confirmados há algum profissional de saúde. Até o momento, nós não temos registro de nenhum profissional de saúde do estado de Santa Catarina acometido pelo coronavírus. Mas é importante também destacar para a população que esta métrica aconteceu de uma forma muito rápida nos países onde nós tivemos a proliferação rápida do Covid em território. Esse é um dos motivos também para que a gente busque este momento de isolamento domiciliar voluntário. E os profissionais das nossas redes, sejam elas a rede estadual, municipal ou a própria rede privada, estão sendo orientados. Nós, enquanto secretaria, estamos publicando diariamente notas técnicas voltadas aos profissionais de saúde para orientação com relação ao uso de equipamentos de proteção individual, com relação ao manuseio de pacientes, com relação a protocolos clínicos de conduta para com os pacientes, sejam eles os internados em leitos de isolamento ou em leitos de unidade de terapia intensiva. Também estamos recomendando orientações referentes ao isolamento domiciliar, como os profissionais de saúde lá das unidades básicas de saúde devem orientar os seus pacientes quando chegam nessas unidades e recebem a suspeita de um caso de coronavírus. Enfim, nós temos uma preocupação, enquanto estado, muito grande para com os profissionais de saúde, especialmente porque são eles que vão ter, no futuro, este contato mais próximo com os pacientes contaminados e nós precisamos, sim, olhar de uma forma especial para essas pessoas, para que elas não sejam cometidas pela doença. Nós tenhamos, enquanto colegas de trabalho, estarmos atendendo população e também colegas no momento que eles estão prestando atendimento. O Júlio Ettori, da INST-TV, ele pergunta sobre o funcionamento das unidades de saúde em função da restrição do transporte coletivo, como está acontecendo esse transporte dos servidores. Bom, ontem, justamente no sentido de regulamentar algumas coisas que o decreto do governador deixou um pouco em aberto, nós estabelecemos uma portaria e nessa portaria foram definidas algumas ações voltadas especialmente aos trabalhadores da área de saúde. Então, ontem, através de uma portaria emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, o transporte de profissionais de saúde dos municípios e de profissionais voltados à limpeza pública dos municípios foi autorizado para que o município contrate, através de fretamento, o transporte desses profissionais com veículos exclusivos, devidamente identificados e, obviamente, o município precisa fazer a fiscalização desse processo para que nós não tenhamos o transporte de outras pessoas, de outros setores que não são considerados essenciais nesse momento. Então, os municípios, a partir de ontem, estão autorizados a organizar esse processo de transporte, pois nós entendemos que a rede hospitalar, seja ela própria ou privada, que a rede de unidades básicas de saúde precisa fomentar o transporte dos seus trabalhadores, motivo pelo qual este foi um dos itens que foi atingido pela portaria que nós publicamos ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. A Mirna, do Portal Noor do Sul, ela pergunta em relação às indústrias, que tem muitas que ainda estão trabalhando, e como está a fiscalização em relação a esses casos? Qual a orientação para os empresários? Bom, com relação às indústrias, de uma forma geral, dentro do território catarinense, o que nós recomendamos é que todo o parque fabril, todo o parque da linha produtiva do Estado de Santa Catarina, ele tem o entendimento de que utilize ou faça uso da sua massa de trabalho dentro do mínimo necessário para que ele mantenha o funcionamento do seu sistema. Este momento não é o momento em que nós trabalharmos com todas as fábricas no momento intenso, aglomerações de pessoas. Temos que levar em consideração também que alguns sistemas fabris têm já o uso mínimo de pessoal, eles têm uma capacidade de automação muito grande, ou um espaçamento de pessoas também muito grande. O que nós queremos evitar nesse momento é justamente a questão de aglomerações de pessoas, inclusive nesses ambientes industriais. E a recomendação mais específica que nós temos é na região sul do Estado, onde nós temos a transmissão comunitária do vírus. Lá sim, o próprio decreto já recomenda que essas empresas industriais trabalhem com o mínimo necessário para o seu funcionamento. Não seria coerente da parte do Estado também definir o completo fechamento dessas empresas, até porque nós temos, por exemplo, na região sul, algumas empresas que trabalham com fornos, que uma vez desligados, levam duas, três semanas para voltar à operação. Então, obviamente, o Estado também tem que ter um olhar nesse sentido, mas sempre lembrando que o que precisa prevalecer, inclusive, pelo setor industrial, é que nós temos que ter o bom senso de solicitar que os colaboradores, aqueles que não são iminentemente necessários, possam ser dispensados, possam ficar em isolamento domiciliar para que nós tenhamos a efetiva contenção da proliferação do vírus dentro do território catarinense. A Carolina, do Jornal Notícias do Dia, pergunta como fica a situação das pessoas em situação de rua em Santa Catarina. Quais políticas públicas voltadas para esse público? Bom, as pessoas que estão em situação de rua, obviamente, todos os municípios têm uma estratégia de trabalho com eles, então, cada qual tem a sua liberdade, mas o que nós recomendamos, obviamente, é que os municípios procurem se organizar no sentido de que essas pessoas também não fiquem desassistidas. Temos pessoas, este grupo em específico, nós temos algumas pessoas que têm uma imunidade muito baixa, são acometidas de patologias ou de doenças, que são doenças crônicas, e por esses motivos, obviamente, eles são mais suscetíveis ao contágio pelo vírus. Então, nós acreditamos, sim, que os municípios já estão adotando medidas voltadas para essa população, até porque, rotineiramente, ele já tem algumas linhas de trabalho com essas populações que estão em situação de rua. O grupo, ainda preciso de um complemento, o grupo temático criado pelo governador, o grupo social, está em contato com a FECAM, e aí essa parceria tem que ser estreitada, de fato, porque as políticas públicas locais são exercidas por cada município, então, o Estado está dando o suporte necessário, mas é uma atribuição, de fato, de cada município. O Beto, da Rede Massa, aqui de Florianópolis, pergunta que medida de compensação tributária vai haver para as pequenas e médias empresas paralisadas? Bom, aí, como eu disse, o grupo temático de economia foi criado, já pelo governador, pensando no nível 2, que é o nível durante, mas também pós-crise, e estão sendo estudadas várias medidas, tanto de recuperação, quanto de incentivo para as nossas pequenas e médias empresas. É importante dizer que o governo federal já adotou algumas medidas que afetam diretamente os Estados também, afetam no bom sentido, que atingem também o empresariado local, como, por exemplo, a isenção por três meses do pagamento dos simples, que é o conjunto de tributos que o pequeno e médio empresário paga para o Estado e para a União. Então, as políticas econômicas serão anunciadas oportunamente, entendemos que esse não é o momento mais adequado para a gente falar sobre isso, porque agora estamos focando, de fato, em segurança e saúde da nossa população. Rafael Tubanius, ele pergunta se a intenção está sendo analisada fazendo isolamento na cidade de Tubarão. Bom, obviamente que o que nós temos que analisar não é a cidade de Tubarão, nós sempre trabalhamos com regiões, e nesse momento, a depender, obviamente, do comportamento que nós tenhamos de toda a população catarinense, não somente a população sul, nós precisamos analisar algumas ações que possam ser deflagradas nas próximas semanas. O que nós queremos é que todos os que nos ouvem, toda a população catarinense, ela entenda que não há nenhuma região do Estado que está imune da proliferação do vírus coronal. Nós temos hoje notificações de suspeitos em todas as regiões do Estado. Nos pode causar uma falsa sensação de que essa patologia é uma patologia do litoral catarinense. Nos pode causar uma falsa sensação de que a minha cidade está isolada desse processo. E, obviamente, que quando a gente caminha com uma progressão mais rápida deste contágio em ambientes urbanos ou ambientes rurais, pode-se levar em consideração a questão do isolamento de determinadas cidades através de uma quarentena, por exemplo. Mas isso não é o que nós vivemos nesse momento. E tudo que nós possamos deflagrar daqui para frente depende muito do que nós adotarmos de conduta individual neste momento ao qual nós vivemos. O decreto, ele veio, ele foi promulgado nesse sentido. Que as pessoas, de uma forma individual, participem desse processo para que o coletivo tenha maiores ganhos, maiores compensações. Sempre lembrando que esse progredir, os estudos demonstram que quanto mais adesão nós tivermos neste momento ao qual nós vivemos, menos nós iremos sofrer no futuro. menos impacto a rede de saúde vai ser atingido, menos ou menos população terá que frequentar ambientes hospitalares, que neste momento já estão sendo buscados de uma forma intensa. E aqui vai mais um apelo. As pessoas não busquem de uma forma desenfreada o sistema hospitalar. As nossas urgências e emergências já estão super lotadas. É sempre importante lembrar que a grande maioria das pessoas, 85% dos casos, vão ser tratadas em residência. A nossa primeira passagem continua sendo a unidade básica de saúde. Não é a rede hospitalar. Outro fato que é importante a gente destacar, apesar de não termos sido perguntados por isso, este ambiente que nós vivemos agora, este momento, não é o momento para que nós façamos deslocamentos para a praia. Nós percebemos que nas redes de imprensa, na internet, enfim, nas redes sociais, aconteceu uma recomendação no Rio de Janeiro e lá as pessoas continuaram frequentando praias. Para o ambiente, nós estamos muito próximos. O contato é muito facilitado no que diz respeito à progressão do coronavírus. Então, hoje, inclusive, os nossos profissionais guarda-vidas, que estão localizados nas praias do litoral catarinense, já vão passar a orientar a população no que diz respeito ao recomendado pelo Estado, é que as pessoas fiquem em residência, que não frequentem praia, que não saiam pra fazer churrasco com os amigos porque hoje é feriado na minha cidade, porque eu não tenho que trabalhar. Não é o momento pra isso. Não é o momento de fazer festa de aniversário. Não é o momento pra estar comemorando nenhum tipo de ação onde eu tenha aglomeração de pessoas. Isso é importante. Nós estamos repetindo isso por diversas vezes, porque é necessário que a população entenda que se nós não tivermos a coesão, se nós não tivermos a adesão de toda a população, o Estado catarinense vai sofrer mais com a pandemia do coronavírus. O Fábio, da DI, pergunta em relação à situação das máscaras e álcool em gel em hospitais aqui da Grande Florianópolis. Qual a situação? Se há estoques? Bom, aquela rede, que é a rede abastecida pelo Estado catarinense, através da Secretaria de Estado da Saúde, nós estamos abastecidos. Temos estoques, sim, nos nossos centros de distribuição. Obviamente que nós já percebemos no mercado, de uma forma geral, não somente Estado, mas municípios, a rede privada, a rede de filantropia, nós já estamos, sim, com algumas dificuldades de aquisição de insumos, fruto de uma busca incessante por todos os Estados. O governo federal também fez uma compra grande de insumos, mas nós estamos buscando ajustar. Estamos trabalhando com novos fornecedores, por exemplo, de álcool gel. Estamos trabalhando com empresas catarinenses que possam nos ajudar no que diz respeito à produção de insumos de máscara, gorro, luvas, enfim. E também entendemos que é um momento também de ajuste das coisas. As pessoas estão muito assustadas e também, por outro lado, é natural que nós tenhamos aí consumo maior de álcool, consumo maior de máscaras. Mas sempre lembrando que não há necessidade de estoques. As máscaras, pela população de uma forma geral, não são indicadas nesse momento. A máscara é indicada no momento que a pessoa adentra o sistema de saúde e ela tem alguns sinais de sintomas que são característicos. Nesse momento, sim, nós fazemos uso da máscara. Não há necessidade de transitar com máscaras pela rua, até porque nós teremos aí um gasto tremendo. Já percebemos, inclusive, ágil. O PROCON tem agido de uma forma muito efetiva com relação a isso. insumos que eram comercializados a centavos, hoje estão comercializados a R$ 2, R$ 3, R$ 4. E isso, quando nós temos uma busca desenfreada, acaba aumentando o preço e é o que nós não queremos neste momento. O Rafael Farak, da INSC, pergunta em qual estágio vocês acreditam que nós estamos nesse momento, em relação ao mapa de contágio e qual que é a expectativa aí dos próximos dias? Bom, o estágio que nós estamos é o nosso nível 3 de plano de contingência, que seria a emergência em saúde pública. Ou seja, nós já temos a transmissão comunitária do vírus na região sul, o que não quer dizer que as demais regiões nós não possamos ser acometidos por essa transmissão comunitária. E o progredir da doença, da patologia dentro do estado vai depender, repetindo novamente, mas sendo bem incisivo, vai depender do comportamento da população nesses dias em que nós temos aí esta solicitação, esta indicação do isolamento domiciliar voluntário. Se as pessoas fizerem uma adesão de uma forma adequada, de uma forma realmente comprometida, nós certamente teremos resultados melhores dentro do estado catarinense. O Douglas acabou de comentar que alguns estados já começam a adotar algumas ações destrutivas, mas volto a dizer, a nossa ação começou imediatamente a partir do momento que detectamos a transmissão comunitária, que é o momento em que os estudos mundiais definem que deve ser recomendado restrição de convívio social. Então o estado catarinense tem uma oportunidade de ter resultados que são expressivos quando comparados com regiões diferentes do Brasil, quando comparado com algumas nações mundiais que não adotaram esta medida no momento adequado. Mas as medidas por si só elas não fazem o resultado. O que faz é o comportamento das pessoas entendendo que precisam ficar em isolamento social. A título de complemento é importante dizer que quando o secretário Helto apresentou a toda a equipe de governo uma projeção da disseminação ou do contágio em Santa Catarina do vírus, nós teríamos em sete dias 1.700 casos aproximadamente aqui no território catarinense. Então por isso, naquele momento em que foi constatado o primeiro contágio comunitário, a tomada de decisão mais restritiva. Então a gente não tem a projeção em sete dias do quanto da eficácia ou da eficiência da tomada de decisão precoce. Mas nós temos sim dados estatísticos baseados em outros países de que se nada tivesse sido feito em uma semana nós teremos 1.700 casos em Santa Catarina. O Leandro da Rádio Piratuba FM pergunta como fica o caso das diaristas em prédios, por exemplo. Elas devem também estar em quarentena? Qual a orientação? Bom, a orientação, obviamente que as pessoas entendam que a diarista também precisa ficar no seu isolamento social. Nós entendemos perfeitamente que as pessoas podem se organizar enquanto família, as pessoas podem se organizar no sentido inclusive de prédios, para compartilhar ou participar desse processo de contenção de lixo, de não utilizar de uma forma muito inadequada a questão dos ambientes que produzem a sujecidade desses ambientes, para que essas pessoas que são as diaristas, que são as empregadas domésticas, também possam contribuir neste processo de restrição ou de isolamento domiciliar. Volto a afirmar, todos nós precisamos participar. Cada um está envolvido numa cadeia e numa grande corrente que precisa ser unida. Então nós temos que entender que o momento agora é o meu núcleo familiar permanecer em residência e lá ficar em isolamento. As saídas, elas são indicadas no momento de compra de algum antinétrico, de compra de alguma medicação, mas fora isso, retorne para a sua residência. Isso é o momento ideal que nós estamos vivendo. Nós não podemos perder o timing. Se nós perdermos esse timing, realmente nós teremos aí uma agilidade, uma rapidez de proliferação dessa doença de uma forma muito intensa dentro do território. O Matheus, da Sonora FM, de Chapecó, ele pergunta em relação às medidas no sistema prisional. Se tem alguma medida adotada, alguma autorização de saída temporária dos detentos? Bom, o sistema prisional já foi indicado dentro do decreto promulgado na última terça-feira, onde nós tivemos, então, restrições dessas visitas, sejam elas sociais, sejam visitas, nós, inclusive, recomendamos, na verdade, a suspensão dentro do possível das visitas de defensores públicos e advogados, justamente porque nós também temos a fiel convicção de que o sistema prisional, em especial, nós temos ali um ponto sensível em que, se nós tivermos a entrada deste vírus dentro dos sistemas, a proliferação lá é muito rápida. Então, o sistema prisional, através também do Tribunal de Justiça, nós chegamos ao entendimento de que este momento também é de nós provocarmos esta interrupção desta entrada e saída de pessoas, para que a gente possa manter o sistema protegido do contágio do Covid-19. A Estela Benetti, da NSC, pergunta em relação às medidas aí, se tem alguma medida no setor de serviços, empresas, o que está sendo previsto? Bom, repetindo, então, o grupo econômico já foi instituído ontem pelo governador, a liderança está sob a orquestra do secretário Paulo Eli, que tem conversado, nosso secretário da Fazenda, que tem conversado com o BADESC, com o BRDS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também com as federações, FECOMERCIO, FIESC, FECOAGRO, enfim, e a gente deve, no estágio 2, ou seja, a partir do início da próxima semana, já trazer mais concreto a evolução dos estudos desse grupo. Diário, vem a questão em relação a essas barreiras ali na cidade, se o município tem autonomia para isso, se ele tem alguma autorização do governo e do estado em relação a isso. Bom, é importante lembrar que dentro do ordenamento jurídico do estado brasileiro, nós temos aí os poderes federados e, obviamente, estados, municípios e governo federal, têm algumas ações que fazem parte do seu território. Então, todos os municípios, através da autoridade sanitária municipal, eles têm, sim, a prerrogativa de determinar algumas ações, inclusive de restrição, baseadas numa demanda, obviamente, de saúde pública. Então, esses municípios que estão estabelecendo aí barreiras, enfim, eles têm essa prerrogativa, mas, obviamente, tudo dentro de um decreto, dentro de um ordenamento, que eles entendam que o seu território, ele está mais suscetível a algum atingimento no que diz respeito à parte de saúde pública. A Simone, da Folha do Oeste, pergunta se tem alguma previsão em relação às pessoas que podem não ser contagiadas com o sucesso aí dos decretos? Tem alguma previsão em relação a isso? Estamos em andamento. Na verdade, ao final destes sete dias, nós temos aí uma previsão, como o secretário Douglas acabou de colocar, nós tínhamos uma previsão de pessoas contaminadas dentro do território. Ao final desse período de vigência do decreto, nós vamos reavaliar. E é importante destacar para as pessoas, não é o fato de nós diminuirmos o momento de contágio ao final destes sete dias que nós estamos liberados destes cuidados. Nós vamos reavaliar o território catarinense. O que se demonstra em todos os estados, a todas as nações que foram acometidas, é que estas restrições de convívio social é que são eminentemente efetivas. Então, as pessoas não têm essa sensação de que, olha, nós tínhamos uma previsão de 1.700 contagiados, chegamos ao final com muito menos que isso. Então, olha, o estado catarinense está livre da doença, de forma alguma. As indicações vão continuar no que diz respeito a cuidados, no que diz respeito a convívio social, no que diz respeito a este trânsito de uma forma desenfreada em vias públicas, porque isso precisa ser enfrentado diariamente. Nós temos aí, ao longo dos próximos meses, a população catarinense, um enfrentamento muito intenso que vai precisar ser feito com relação ao Covid-19. As ações que estão sendo adotadas agora não nos tiram do prospecto de que nós, dentro do estado, teremos casos graves, teremos casos de internação em leitos hospitalares, teremos todas as regiões do estado atingidas. Isto vai acontecer. O que nós queremos é que, nos próximos meses, a população como um todo, o sistema de organização de saúde como um todo, ele tenha capacidade operativa de fazer frente aos casos que irão surgir. O Guilherme, do Diário Catarinense, pergunta se poderia dar mais alguma informação em relação à vacinação da gripe, né? Como é que está essa conversa com os municípios? Se pode haver mudança nos locais de aplicação das doses? Isso é uma organização que os municípios têm a liberdade de realizar dentro do seu território. A vacina, nós já começamos a receber os estoques, inclusive distribuir as doses de vacina para os municípios. E a orientação que nós estamos passando aos municípios nesse primeiro momento é que nós tenhamos processos de trabalho que não busquem termos fluxos de trânsito de população dentro do mesmo ambiente. Então, pessoas que estão sendo atendidas com suspeita de casos gripais que não transitem no mesmo ambiente, onde é sala de vacina, onde o idoso vai ser atendido, é que, dentro do possível, procure estabelecer horários onde esta população que vai fazer a vacina não tenha contato direto com aqueles que estão procurando atendimento. Enfim, são estratégias que nós estamos argumentando com os municípios, mas destacando que cada um tem a sua liberdade de planejamento, mas acreditamos que teremos a necessidade de fazer uma grande campanha para que a população como um todo faça adesão e nós consigamos imunizar boa parte da população catarinense. O Emanuel, do Jornal Conexão, pergunta para onde pode ser feita a denúncia de empresas que estiverem trabalhando. É para usar o 190? Qual é a orientação? Na verdade, o 190 é um canal importante das denúncias que requerem checagem imediata. Ele é um sistema de pronta resposta, ele vai estar se direcionando mais para o controle das medidas restritivas. Nós temos também o telefone 181 da Polícia Civil quando a denúncia for de uma modalidade que exija diligências que podem aguardar algo que não está em flagrante. E as duas juntas têm compartilhado as informações para fazer com que todos os casos sejam checados no menor tempo possível. Tem surgido muitas perguntas em relação aos aeroportos, a expectativa de fechá-los e o que está sendo feito com os catarinenses que chegam de viagens de exterior ou desblocares. Bom, com relação aos aeroportos, o decreto ele não fez, ele não regulamentou condutas dentro dessas estruturas, tanto aeroportos como portos. O que nós temos percebido e a própria gestão do aeroporto temos repassado é que naturalmente nós estamos tendo uma redução do número de voos em todo o país e o aeroporto de Florianópolis, como os demais, está sendo atingido de uma forma igualitária o que acontece nos outros estados e, por conta disso, nós temos um menor volume de pessoas que buscam esses ambientes. E é importante destacar também, especialmente aqui, para a população de Florianópolis, que o aeroporto de Florianópolis, apesar dos atrativos que ele tem ali com relação ao Bulevar, com relação a estruturas que lá funcionavam, essas estruturas estão fechadas para a participação do público. Elas precisam estar mantidas em fechamento justamente por essa questão do decreto, mas entendemos que o movimento dos aeroportos, de uma forma geral, a nível de Brasil, ele vai cair drasticamente, porque a população entendeu que não é o momento de nós estarmos deslocando, não é o momento de nós estarmos fazendo viagens, especialmente no que diz respeito a aviões, onde nós temos, inclusive, uma facilidade de transmissão deste vírus, haja vista a proximidade das pessoas dentro do ambiente de um avião. Importante ainda contribuir que a competência tanto dos portos quanto aeroportos por eventual fechamento é uma competência federal e aí dependeria, de fato, de uma sinalização do governo federal para tanto. Mas as informações que a gente tem da própria administração do aeroporto aqui de Florianópolis é que o movimento já está em 50% da normalidade com a estimativa de que na próxima semana a gente fique em 30% do movimento da normalidade. Eu acho que parte da consciência realmente das pessoas que não é o momento, como diz o secretário Elton, para transitar, mas os atrativos do aeroporto, aí sim a competência é nossa, então todas as lojas lá estão fechadas, como foi dito, enfim. Há uma situação também em relação aos portos, que os nossos gestores nos portos, tanto de São Francisco quanto do Porto de Laguna e também o de Imbituba, que esses são geridos pelo governo do Estado, os gestores estão tomando todas as medidas também no embarque e desembarque de mercadoria para que a gente atenue essa situação também nos portos catarinenses. A pergunta em relação aos kits também para testes da doença, né? O Estado ainda tem esses kits e está fazendo os testes de pessoas suspeitas de quem está sendo testado? Sim, Santa Catarina tem os kits. Hoje, a partir de hoje, nós devemos ter uma alteração que diz respeito aos pacientes aos quais nós estamos fazendo coleta. vamos começar a trabalhar com a mostragem aleatória dentro das regiões, até para que a gente possa entender qual é o cenário realmente epidemiológico dentro do território catarinense, mas temos sim os kits necessários para que a gente possa fazer as testagens daqueles pacientes que foram selecionados com sinais e sintomas indicativos da doença COVID-19. Há inúmeras perguntas em relação aos novos casos ou os casos em geral da doença. Qual o número de casos por cidade isso teria um paciente aqui de Florianópolis? Qual é o estado de saúde? Isso teria um histórico de doenças ou não? Bom, é importante destacar que a questão dos pacientes que estão internados em ambiente hospitalar, eles estão sendo devidamente conduzidos. Não há o porquê a gente está expondo a questão de estado de saúde das pessoas, mas o que é importante, eu diria que é o mais importante nesse momento, as pessoas entenderem que nenhum de nós, nenhum de nós, em território catarinense, em território brasileiro, em território mundial, está imune de ser contagiado com a COVID-19. O que nós temos dentro do histórico daquilo que vem se apresentando dentro do mundo é que as pessoas que são com idade mais avançada, as pessoas que têm algum acometimento de sistema respiratório, as pessoas que têm alguma imunidade atingida ou redução de imunidade, elas são as que têm os casos mais severos. Mas, mesmo assim, nós temos registros em todo o mundo de pessoas em idade jovem, sem nenhum tipo de patologia breve, nenhum tipo de baixa de imunidade, que também foram cometidas pelo COVID-19. Então, o momento agora, realmente, é de que todos nós possamos entender, somos suscetíveis, vamos ser contagiados pelo COVID-19 se nós não tivermos o devido cuidado com relação às informações que o governo vem passando, as informações que o Ministério da Saúde vem passando, porque é um vírus novo ao qual nós nunca fomos expostos, uma vez sendo expostos, é natural que nós tenhamos o contágio. A Mirna, do canal Noche Sul, ela pergunta em relação às medidas, quando uma empresa insiste em estar aberta, quais são as medidas a tomar? E também tem algum canal alternativo além do 190? Bom, em primeiro lugar, o fechamento, ele se dá em três etapas. No primeiro momento, a equipe da Polícia Militar ou das Forças de Segurança no local faz a determinação de fechamento e estabelece uma ordem de interdição. No segundo momento, essa ordem de interdição, ela é uma hora depois confirmada e notificada e a empresa tem que realmente fechar imediatamente. depois de uma hora, nós retornamos no local. Se, depois disso, ainda estiver funcionando ou voltar a funcionar, aí nós faremos a criminalização da conduta, fazendo enquadramento no tribo de desobediência ou na desobediência a atos que tenham relação com a saúde pública, que inclusive prevê uma punição mais grave. A Caroline, do SBT Jovemby, pergunta como fica a situação dos trabalhadores da construção civil. Esse setor também deve paralisar as atividades? Sim, os trabalhadores da construção civil também temos indicativa de que essas atividades que não são consideradas atividades essenciais de funcionamento nesse momento, que nós tenhamos a interrupção de todo esse processo de trabalho e essas pessoas também possam fazer o seu isolamento domiciliar à vontade. Acho que seria isso que deve fazer e dar as considerações sinais. Bom, primeiro, encerrando, agradecendo a todo o apoio da imprensa catarinense, agradecendo o importante serviço que vocês têm prestado ao cidadão catarinense e, por consequência, também ao governo nesse momento diferente e difícil que o Estado vem enfrentando, mas, sem sobredúvidas, com a força de todos nós, nós iremos, sim, superar esse momento de crise, esse momento difícil aqui em Santa Catarina. Então, continuamos à disposição para trabalhar junto nesse propósito. Está, na forma, encerrando, dizer que nós temos a consciência de que essa talvez seja uma das maiores e uma das mais complexas crises que o Estado já enfrentou nos últimos tempos. o chefe da Casa Civil, o secretário de Estado da Saúde e também o comandante-geral da Polícia Militar passando as últimas informações sobre o coronavírus no Estado. Bom dia, Santa Catarina, e estamos no ar mais cedo desde as 10 horas da manhã e as informações do coronavírus. para dar aonde tem coisas e a perspectiva